Quero o teu par de braços no meu corpo Quero o teu pé no passo dos meus pés Mantenha a distância de pertinho Passagens, mulher, ao pergaminho Comunique com o teu corpo, meu Bailar no salão é todo teu Desliza comigo no piso da pista Mistura merengue na nossa quizomba Uma semba, sembame, com truque da moda Gasta a sala toda, levanta a poeira Dança não para, dança não para Dança não para, dança não para Dança não para, dança não para Que domingo há cama com o cale Porque hoje em bela, sei que é o seu Que domingo há cama com o cale, mamã Porque hoje em bela, sei que é o seu Ai, ai, desliza comigo no piso da pista Mistura merengue na nossa quizomba Mas semba, sembame, com truque da moda Esta sala toda, levanta a poeira Que domingo há cama com o cale Porque hoje em bela, sei que é o seu Que domingo há cama com o cale, mamã Porque hoje em bela, sei que é o seu Ai, 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 desliza comigo no piso da pista Mistura merengue na nossa quizomba Mas semba, sembame, com truque da moda Esta sala toda, levanta a poeira Dança não para, dança não para Porque hoje em bela, sei que é o seu Que domingo há cama com o cale, mamã Porque hoje em bela, sei que é o seu Ai, ai, desliza comigo no piso da pista Não, 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 não